A fase inicial passava muitas horas da minha vida aqui dentro. Fazer parte deste projeto engrandece quem cá está, porque é um projeto que mais uma vez tido, de gente boa, de gente que quer acrescentar. Olho-me muito no projeto no qual tive bastante grande referência. A Rádio Vizela é um mundo, um mundo da rádio, que nós vivemos, onde nos inserimos e onde gostamos de estar e nos sentimos à vontade. Acho que os objetivos foram cumpridos e que o futuro se apresenta risonho para esta estação. A Rádio Vizela, sendo local, chega aos quatro cantos do mundo de uma forma cada vez mais especial. É uma paixão e uma devoção permanente. Não há nada que... é menino aos nossos olhos. Posso resumir, digo, a Rádio Vizela para mim é uma família. As equipas que eu tenho integrado vamos sempre em franca comunhão. Mas além de ser o meu posto de trabalho, portanto, é uma paixão que eu encargo com um espírito de missão. Ela vai rolando, vai andando, mas temos sempre aquele sentimento de que se falhar alguma coisa lá viemos nós a correr. O percurso de vida que me preenche, olhando para trás, faz um balanço muito positivo, com muito trabalho e muita realização pessoal e profissional também. A companhia que eu não a tenho, porque passam o dia todos sozinhos e pelo menos ali sabem que há alguém a falar para eles, falam a linguagem deles. A Rádio Vizela tem sabido adaptar-se à nova realidade, às circunstâncias. Em qualquer situação, todos se internam à Rádio Vizela para saber o que é que se passa, o que é que foi e o que é que aconteceu, não é? Para mim, a Rádio Vizela é como um dos meus filhos. Traz-me momentos inesquecíveis. A Rádio Vizela é o meu escape do dia a dia. Faz parte da minha vida, é quase como, digamos, uma companheira que eu vou acompanhando ao longo destes anos todos. A Rádio Vizela é a janela para onde a sociedade pode respirar o ar da liberdade. Eu estou profundamente convicto que a Rádio Vizela não vai parar por aqui. A Rádio Vizela é a janela para onde a sociedade pode respirar o ar da liberdade. A Rádio Vizela é a janela para onde a sociedade pode respirar o ar da liberdade. A Rádio Vizela é a janela para onde a sociedade pode respirar o ar da liberdade.